Oi, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e este ano eu vou fazer a bilheteria da Mostra Elite. O tema vai ser a tenda Romani, inspirada nas tendas ciganas, cheias de simplicidade e ao mesmo tempo cheias de alegria e ousadia. A ideia vai ser misturar diferentes texturas e cores e criar um ambiente super inusitado. Legenda por Sônia Ruberti